salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e a gente fez ao contrário né a gente fez o remap agora vai fazer o escape, o senhor deve ter feito o escape depois ter feito o remap mas é tudo louco mesmo a gente está com a MT aqui ó e aí Cauê está pronto o roupão colocando os aparato aqui para a mutilação é isso aí ó a MT voltou do remap só que ela está dando uma amarrada por causa do escape rapaziada escape original a gente vai pôr o que a gente vai pôr escape de titã escape GRS esse aqui é o escape que estava lá na CB1000 rapaziada arranquei para gente fazer o mesmo moldem aqui ó pode ver que está até com a cola do adesivo que eu colei lá o adesivo acabou porque você acabou com ele na cola acabou com tudo está tudo colado aqui o bagulho agora então a gente vai adaptar agora o GRS rapaziada então sente só o drama como que vai ficar o trampo ó olha aí então é isso aqui ó o terror do carlinho do barulho vai se preparando aí carlinho vai se preparando aqui ó que tem aqui também você carlinho ó só te esperando aqui carlinho ó ó o seu terror aqui fio ó tá vendo aqui ó aqui é o comando da MT fio ó aqui os dois comandos aqui ó logo logo ele vai vir aqui ó aí você vai ver aí você não vai mostrar o que arrombar oita pexiga eles nem para mostrar não rapaz é inédito minha nossa senhora mostrou o segredo então primeiro passo é arrancar aqui meter a lixadeira então bora meter a lixadeira pode cortar pode cortar eu mete o pau e aí aí e aí e aí e aí o o o tá um vinho vai ó arrancar uma boa bota ó É como uma caçamba, uma cabaça, não é uma cabaça, não é uma cabaça? É um travaço. Vou fazer um pirimbal com essa cabaça aqui. E os furos você corta? Vai. Não, não, não tem como não. Vai que corta esse queixo grandão seu. A galera te mata. A galera te mata, a galera te mata. Tá no chão? Óculos na cara, roupa de longe. Roupa do Jasper? Roupa do Jasper? Eu vou ter um roupão aqui pra falar que ele é de barbeiro. Ah, de barbeiro? Só porque ele... Vai, vai. Vai, vai e vamos ficar na saia aí. Ó, vai pra lázinho, pegou. Ó, acho que acabou com tudo já. O que é assim, Carlinho? Aqui é escapamento caseiro, viu? Feito ao vivo. Aí, ó. Se o dono não tivesse aqui vendo, eu ia fazer daqui, ó. Lá dentro do tambor lá, ó. E agora? É a cabaça? É a cabaça? É a cabaça. É a cabaça. Ó. É a cabaça. É o grandeiro, ó. Valdavista. Vai aqui. Valdavista. Valdavista. Ó. É a cabaça original. Vai ver aqui na boca. Vai ver aqui na boca. Vai aí na boca aí. Será que é só o meu pai e vê? E agora? Vai montar de novo. Montar de novo? Ó, vai montar de novo então. Vai. Vou montar sem o meu... O meu irmão está com os anel, né? Sim, vou montar sem o meu irmão. Sem o meu irmão. Sem o meu irmão. Não vai. Vamos estar de novo aqui. Rapaziada. A cabaça aqui é barata. O que que eu tô ganhando trabalho? Cadê as porcas? A gente vai sordar ali o Fazer a A substituição aí da marmita Tem que levar no Paulinho de novo Tem que acertar esse remato de novo Porque agora o bagulho Tem que dar pau no carlinho O model tem 45 cavalos 45 cavalos A nossa ele só vai saber Depois do pega A gente não vai ter o que a gente vai ter Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Vou fazer uma pergunta aqui, se você adivinhar eu te dou dez conto. Dez conto? Dez mil? Dez reais, mano. Pra que que servem esse furo aqui? Que furo? Esses furo aqui da roda. Esses furo da roda? É. O negócio sempre pegou, irmão. Você arrombou, perdeu dez reais. Mano, os furo da roda? É, era dinâmica. Rapaz, não tenho nem ideia. Posso falar? Sai daqui, irmão, Guilherme. Você sabe? Eu quero que eu peguei a dez, não. Eu já peguei a dez. Não sei, não. Deixa o telefone. Vai pagar a dez, não? Não sei. Vai pagar a dez, não? Tá. Não demorou, ele fechou o pneu. Tá, pechou o pneu. Tá, pechou o pneu. Tá, eu vou pegar a coca. Vai lá buscar a coca, não. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá a carteira, já apaga a coca pra você. E aí, Guilherme, tá montado aqui, mano. Ó, Guilherme vai fazer aqui a... As pré-montagem aqui, a gente já volta aí pra mostrar. Aí, rapaziada, ó. Tem um imbecil aí que foi colar um envelopamento no escape, agora tá se matando pra tirar a cola aqui, ó. E o coelhão, ó. Já tá aí, hein. Mudou ali, Thiago. Olha lá, olha lá, olha lá. Já vai pegar a coca, olha lá. É. Deixa eu ver, ó. Pra ele tá aí, ó. Tá vendo? O dança, ó. Já precisa de mais na ponteira, hein. Se puder dar aquela força pra nós, tá aqui, ó. Beleza? Já volta aí daqui a pouco. Aí, rapaziada, ó. Cauêzão já pontilhou aqui, ó. Tá meia boca ainda, por enquanto. Tá meia boca ainda, né, Cauêzão? A parte da inox aí. Mostra pra galera aí. Já fez a luvinha ali, já? Mostra a luvinha, ó. Carlinho, ó. Aqui é feito tudo ao vivo e caseiro, fi. Ó. Fala que nem os caras falam, ó. Vai tirar do pistão na lixadeira. Tira do pistão não, aqui não tira não. Ele tem a fresa, ó. Ó. Aqui é onde tava a marmita. Marmitex. Marmitex. Ó, a marmitex tá aqui, ó. Parece uma cabaça, né? Sou muito bom. Agora eu vou explicar um pouco aí pra vocês aí, ó. Opa, quase deu bem a câmera no chão, mas tá tudo certo. Tá bonitinho? Não. Ó, os caras falaram que é o Super Mario, mano. Não, mano. Quem? Super Mario. Vai. Ó, a voga era aqui, não era? Era. O marmitex? Era, o marmitex. Mas cortou ele aqui, não cortou? Cortou. Ó, eu fiz essa luvinha aqui, ó. Luvinha. Certo. Tornei aí uma luvinha de inox. Certo. Vai só mudar daqui, ó. Filé do boi, olha lá, rapaziada, ó. Né? Aí, o marmitex eu acabei de... A luvinha aqui, ó. Acabei de tourar ele ali. E coloquei um... Um cano de duas polegadas, que é o mesmo que usa aqui, ó. Vai encaixar assim, ó. Ó. Certo. Ela vai encaixar o cano. Encaixou ali. Encaixou. Certo. Pra colocar o GRS. Pra colocar o GRS. Olha como que vai ficar. Aqui é pré-montar já, rapaz. Antes de soldar, ó. Tá vendo, ó. Aqui. Ó, deixa eu jogar de longe pra vocês verem, ó. Vai ficar então assim, ó. Top, né? É. Isso aí, ó. O dia que ele não quiser andar com isso aqui. Ele... Dá pra ele voltar. Que é o mesmo diâmetro desse aqui. É. Vamos supor que... Para numa BRICS. E a polícia fala assim, ó. Cê vai ter que voltar o seu segmento original. Aí. Entendeu? Aí. Dá pra voltar lá a marmitex de volta, ó. Ele vai encaixar ela aqui de novo. Vai encaixar ali. Tem que soldar bonitinho aí. Mas dá pra entender. Tá quente? Tá. Vai encaixar de novo a marmitex. Ó. O fogo tá quente. Aí vai encaixar a luvinha aqui. Vai encaixar a luvinha lá, ó. Que essa luvinha vai ser soldada lá. Vai ser soldada ali na curva. Vai ficar na curva. Isso. Porém ela encaixa aqui. Na GRS. E encaixa aqui na... Certo. Então dá pra ele andar com a... Com a ponteira original. Né? Com a ponteira original. Com a GRS. E com a marmitex. É isso. Então, filho aí. Tá contente ou... Top, hein? Top. 299? Não. Aí não. Aí é demais. Acho que tava pelando demais. O importante é nós... Pelo menos andar no vácuo do Carlinho, né? Ô, Cauê. Que vácuo, cara? Que vácuo, Carlinho. Tô até uma hora dessa pra andar no vácuo. Ô, Carlinho, ó. Então partiu pra solda ali, rapaziada. Aí, rapaziada. O Cauê tá aqui soldando, ó. Ó. Top. Que ideia, Cauê? Meia boca. Só faltou a luz aqui no quartinho. Mas tá bom, ó. Filé. Soldado é que tá no escuro mesmo, né, Cauê? Melhor coisa. É bom que não cega. É, põe a mata na mesma, né? Tá tudo escuro. Lá, rapaziada, ó. Já tá fechando o cordão de solda aí, ó. Ó que top lá, ó. O bagulho ficou meio escuro aqui com a da câmara, né? Olha lá. Mas, ó... Tá queima? Agora que queima. Então, rapaziada, a gente volta aqui. Depois que tiver tudo pronto, já instalado na moto, beleza? Rapaziada, acabamos de finalizar aqui o trampo. Só que o Cauê tá meio triste porque não deu tempo de polir, né, Cauê? É. Por quê? Fala por quê. Porque uns caras acabou com a boina de cisar, mano. Acabaram com a boina de cisar. Acabaram com a boina, mano. Foi o leio neguinho, mano. Foi o leio neguinho, mano. Nossa, brusou só o ferro. Queria falar não. Queria não. Ah, tá muito longe. Você até ir lá vai demorar. Rapaziada, ó... Então, é... A gente não fez o polimento aqui, tá? Então... Tá sem o polimento, ó... Mas, ó... Aqui já ficou, ó... Certo? Tá tudo bonitinho. Ó... De longe, ó... Só que agora, rapaziada, agora são exatamente... Ó... Vixi, celular ruim. Vinte e duas e quarenta e duas, mano. Dez e quarenta e dois da noite. Então... A gente não vai fazer barulho agora, rapaziada. Dez e quarenta e dois? É, fi. A gente não vai fazer barulho agora aqui na... Na avenida, mano. Porque vai molhar. Então... A gente vai trazer pra vocês andando amanhã, mas... Vamos dar uma ligadinha agora pra vocês verem aqui dentro. A gente pode fazer barulho, né? Na verdade não pode, mas pode. Ó... Vai do céu, hein, tia? Cê tá louco, ó... Rapaziada, ó... Top, hein, mano, ó... Ave Maria, ó... Cê tá doido, ó... Aí, Ganso, ó... GRS... Top, mano... Trauma, Bia? Aê, Carlinho! Ó... Escapamentinha artesanal, hein, tio, ó... Te esperando no final do ano, viu, ó... Cê tá doido! Daqui a pouco a gente volta, né? Mas, na verdade, a gente vai voltar amanhã cedo aí pra dar um rolê nela, beleza? É nóis! Rapaz! Aê, rapaziada, ó... Voltamos aqui no dia seguinte... Estamos aqui no território novo, ó... Ainda não tá pronto mais. Tá com a finalidade só, só... Cobrir aqui, ó... E aí, a gente tá pronto... E aí, o Zé Linho... O Zé Linho do barulho? O Zé Linho do barulho? O Zé Linho do barulho? Esse aí, só ajuda lá... A gente vai dar um... Um passeio com o cara dos barulhos? Vou ajudar, pode deixar que o Zé Linho... A gente vai estar, ó... Sem começar a ter empenhado, viu? Tá escutando, né? Tá escutando, né? Ó... Ele pegou o Popo Gil... Ah, eu tô um Popo Gil... Aqui o Popo Gil tá dinâmico, ó... Comandinho, daqui a pouco a gente vai partir fazer um comando, hein... Então, ó... Tá ligado aqui? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado... Ó, ó... Parece um... Um Paulo, ó... Um cantor cantando aqui, ó... A música, ó... Vai, Carlinhos, ó... Um... Um... Não rolê, né? Vou tirar aí, rapaz, garoto! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí